Música Queridas companheiras e companheiros, ou como se diz nesses atos que congregam pessoas relacionadas à área de direitos humanos, todos e todas, né, que estão aqui. Tá bom assim? Bom, então eu fui chamada aqui para dar uma boa noite a vocês, para dizer que seja, embora não seja a minha casa, mas é também a minha casa, dizer que sejam todos muito bem-vindos nesse ato em que nós juntos, comissões da verdade, comitês, centrais sindicais, grupo de trabalho nosso, fórum daqui da Baixada Santista, estamos juntos para recordar, para reconstituir esse episódio muito específico, eu não diria singular, porque a prisão Raul Soares, a prisão navio Raul Soares, não foi o único navio que a ditadura tornou um local de enclausuramento e de tortura, mas que tem a sua singularidade, a sua especificidade, e nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu nesse navio, o que dizem vítimas pessoas que estiveram nele, mas também uma reflexão sobre o momento que permitiu o surgimento de uma prisão como essa, de uma perseguição como essa, nós vamos falar aqui, portanto, do golpe militar, vamos falar da ditadura militar, e vamos chegar a pensar e começar a pensar juntos no que fazer diante dessas revelações que fazem os nossos encontros, onde nós constituímos essa memória coletiva, a exposição dessa verdade, e como é que nós podemos prosseguir numa luta por justiça. Então nós estamos hoje aqui para pensar juntos sobre essas questões. Obrigada e até daqui a pouco, que no final nós vamos conversar mais um pouco. Boa noite a todos. É uma breve saudação do Comitê Popular, que está num processo de construção aqui em Santos, que reúne várias entidades relacionadas à luta pelo resgate da memória, pelos direitos humanos. E nessa breve saudação, eu queria, antes dessa breve saudação, inclusive, parabenizar os companheiros pela realização desse ato, desse momento, um momento histórico para a nossa cidade, parabenizar vários companheiros que diretamente construíram, inclusive, a lista, convidados para fazerem os depoimentos no dia de amanhã, porque é um momento importantíssimo onde as vítimas e familiares terão voz, é um resgate da memória importante. Queria parabenizar o companheiro Serginho, da Associação dos Anistiados Metalúrgicos, que trabalhou pessoalmente por isso, empenhou, o companheiro Nivaldo mesmo, o companheiro Hamilton, enfim, vários companheiros que construíram esse momento de hoje e amanhã. Queria começar dizendo que, para nós, do Comitê Popular, a feroz repressão que se desencadeou sobre a classe trabalhadora em Santos não foi casual, foi um momento em que se aplicou uma estratégia da ditadura militar dos golpistas, uma estratégia escrupulosamente construída de atacar aquela classe que estava na vanguarda de resistência, mas não só de resistência, não só uma vanguarda de trabalhadores que lutavam apenas por reivindicações de um segmento da sociedade, mas eram os trabalhadores, era a classe trabalhadora que tinha um projeto para o país, tinha um projeto libertário para o país e foi por isso que foi ferozmente atacada pelos golpistas e nos momentos iniciais do golpe, ao ponto de, o chefe dos golpistas da região, o capitão de Mariguerra, Bien Rimbá, afirmar, o nosso movimento de 64, o golpe, se liquida em Santos. E o principal ataque, o ataque, o foco do ataque foi, sem dúvida nenhuma, o Fórum Sindical de Debates, que representava, chegou a representar cerca de 52 sindicatos na região, inclusive sindicatos dos camponeses, e aqui entre nós estão companheiros como Oswaldo Lourenço, companheiros que dirigiram esse processo, a construção do Fórum, vocês vão ver o vídeo do Golegã, tem um companheiro Maurinho que participou diretamente desse processo e outros companheiros, que infelizmente, que agora não me ocorrem, mas que estão entre nós, são esses companheiros que personificaram esse projeto para o país. E o navio Raul Soares foi o instrumento utilizado pelos golpistas para punir e reprimir, exemplamente a classe trabalhadora, de forma a mostrar para o país que a experiência que os trabalhadores fizeram aqui na Baixada Santista não poderia se repetir, a experiência libertária, a experiência de um projeto para o país. E a função, a principal missão do nosso comitê é trabalhar junto com todos aqui para resgatar essa história e reconstituir o cenário do golpe, para que a gente possa dizer para o Bien Rimbá ainda em vida, a sua experiência não vai se repetir mais no nosso país. Obrigado, companheiro.